E aí, tudo bom? Como é que vocês estão? Sejam bem-vindos aqui ao canal da Liz para mais um vídeo. Um tema, vambora, né? Para os nossos temas. Temas esses que vocês pedem para mim. Ibrahim Selicol, tema do nosso vídeo. Liz, faz aí previsões para um bom trabalho, para a saúde, no contexto geral da vida do Ibrahim. Como é que vai ser, né? Vambora, né? Vambora saber esse bonitão, esse morenão. Como é que serão as energias para o ano de 2024 para o Ibrahim Selicol? Vamos lá. Vocês pedem, vocês mandam. Gostou da proposta do canal? Já vai se inscrevendo. Deixa o seu like aí para ajudar o canal, tá? Vamos lá. Ibrahim Selicol, qual é? Quais são as energias do Ibrahim Selicol? Uau. Olha, gente, é um ano. A ênfase desse ano, desse ano dele, ele quer buscar paz nos relacionamentos dele, tá? Sejam paz e harmonia nos relacionamentos. Sejam nos relacionamentos amorosos, ou nos relacionamentos familiares, com amigos, enfim, ele quer desfazer alguns maus entendidos em um redor deles, tá? Dele, tá? Aqui me traz essa carta falando, olha, é um ano que ele vai resolver conflitos, né? Ele vai querer a paz, a carta da paz também falando aqui, aqui falando de proteção espiritual, tá? Então, é um ano que ele vai buscar, sabe? Consertar situações. Eu acho que é isso, tá? Mas vamos ver para onde que vai, né? Vamos lá. Eu não sei muita coisa da vida do Ibrahim, não, tá, gente? Não sei não. Conheço o que vocês falam, né? Vamos olhar. Vamos ver. Questão profissional, o nome de 1224, Ibrahim Selicol, como é que fica? A carta da Imperatriz, a carta da Imperatriz, vamos ver, Ibrahim Selicol, profissional dele em 2024, sabe como fica? Olha, gente, é um ano de crescimento, tá? Ele vai assinar algum novo contrato, uma nova possibilidade de trabalho, tá? Porque se a Imperatriz, a Imperatriz é o crescimento, é a prosperidade, né? As coisas se desenvolvendo, então pode ser que ele comece a vislumbrar algum trabalho, fazer algum trabalho, alguma coisa necessária. Então, é um bom ano para ele, tá? Apesar dos últimos acontecimentos aí da vida dele, eu vejo um bom ano. Vamos ver no amor como é que ele fica? Hum, a carta da Eremita, no amor, será que ele é sozinho? Eu não sei nada dele, gente. Ibrahim Selicol, no amor como é que ele fica? No ano de 2024. Tem uma mulher aqui na vida dele. Ih, rapaz, ó, não é um ano no amor para ele, tá? Tem alguma situação com uma mulher... Uma mulher mais velha... A Rainha de Espada sempre mostra uma mulher mais velha, uma mulher brava, com temperamento bem ruim mesmo, sabe? Ele tem aí problemas com essa mulher, dificuldades, tá? Ah, eu não vejo um ano bom para ele no amor, não, tá? Pode ser até que ele fique sozinho, tá? Pode ser até que esse relacionamento, esse romance, essa situação com essa mulher acabe, tá? Ou, ou, permaneça com ela, ou alguma coisa assim, mas acaba se sentindo sozinho. Sabe quando, né? Tá com alguém, mas tu se sente só? É bem, isso não é um bom ano no amor para ele, não, tá, gente? Eu não vejo harmonia com essa mulher, não. Oito de Espada, meu irmão, é uma situação bem difícil, meu amor, tá? Vamos ver o que mais é que o Tarot nos fala sobre a vida do Hebraim para o ano de 2024. A Carta dos Relacionamentos, vamos ver pra ajudar. Cavaleiro de Copas. Então, gente, o que que tá falando aqui? Tá falando que, talvez seja por isso que vai ter esse embate aqui, né? Esse problema com essa mulher, que é essa rainha de espadas. É um ano onde ele não quer mais relacionamento, que ele tem que ficar se doando muito, sabe? Que ele tem que ficar se dando, ou que, seja assim, sabe? É por isso que fala que é um ano que ele quer paz. Ele não quer se estressar com relacionamento. Mas ele quer com relação, sabe que é um ano que flui? Sabe? Que ele não tem que ficar fazendo força das tripocoração. É o problema daqui? Então, ele quer algo leve pra ele, tá? Então, é por isso que fala que ele quer paz, ele quer harmonia na vida dele, tá? Então, pode ser que ele se afaste dessa mulher, que ele se afaste dessa situação amorosa aqui. Não é bom, tá bom não, tá? Ele não tá satisfeito com a vida amorosa dele, tá? Eu não sei se faz sentido pra vocês aí que conhecem a vida dele melhor que eu. Não vejo ele satisfeito, vejo que ele não quer ficar se doando mais a coisa que não, sabe? Sabe? É, ficar regando uma plantinha que já morreu, sabe? Ou ficar regando uma planta que não cresce nunca, sabe? Que não muda. Então, assim, eu vejo ele um pouco cansado disso. Ele tá afim de paz, né? Ele quer tranquilidade com a vida amorosa dele, ainda que ele tenha que ficar sozinho, tá? Então, tá aí. Eu vejo um ano melhor pra ele nas questões profissionais, tá? O Pagem de Ouro não fala de um trabalho, assim, grande, mas um trabalho que é bom, tá? Pra ele, que as coisas vão fluir melhor, tá bom? Então, eu vejo algo no profissional dele fluindo bem. Agora, no amor, meu irmão, vai ser ou vai honrar, ele quer sossego pra vida dele, tá bom? Beijos, tchau, tchau, gente.